Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. E neste vídeo eu vou mostrar para você como instalar o WhatsApp GB, o Atuzi, né? Usar aqui o WhatsApp modificado e poder ler conversas apagadas, ler status apagado, entre outras funções. Eu vou deixar o link com as funções do WhatsApp GB aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Não é na descrição do vídeo, é no primeiro comentário fixado. Então vamos lá, mão na massa, eu vou entrar aqui no Safari, vou abrir aqui o navegador Safari, vamos abrir aqui uma nova aba, beleza? E aí eu vou digitar esse link que vai ficar no primeiro comentário fixado. Pronto. E aí você vai cair aqui nesse site, beleza? Pronto, beleza? Fácil, simples. Vamos fechar aqui. Vai ter essas propagandas aqui, pode ignorar. E é aqui que a gente precisa, esse quadradinho aqui, onde está escrito Choose of File ou Drag Here. Então vamos clicar aqui nesse quadradinho, vou tocar em escolher arquivo. E aí eu vou pegar aqui o aplicativo eSign. Vamos aguardar aqui ele carregar. Ele já apareceu ali a data que vai expirar a aplicação, tudo tranquilo. Vai te dar o QR Code, você ignora o QR Code e vai aparecer o link para você fazer download. Ó, aqui está o link, certo? Podemos copiar aqui o link. Copiado. E aí a gente pode digitar, pode colar esse link aqui no navegador. Vamos colar. Colar e ir. Aí vai aparecer a clique em ir para o install. Vamos clicar. Toca novamente em instalar. E aí vamos aqui para a tela de início. E ele vai começar a instalar ali o eSign, beleza? O aplicativo eSign, ele é o instalador de outros aplicativos. Então através dele, você consegue instalar outros aplicativos. Qualquer aplicativo que tiver com a extensão IPA, você vai conseguir realizar a instalação. Então o aplicativo eSign foi instalado com sucesso. Já está aparecendo aqui, eu vou tocar para abrir. E ele vai aparecer que o desenvolvedor empresarial não é confiável. Qual é o próximo passo? Vamos entrar aqui em ajustes. Vamos até a opção aqui de geral. Gestão de VPN dispositivo. E aí você toca aqui para confiar nessa aplicação. Beleza? Toca novamente para abrir o eSign. Ele vai abrir. A gente espera algum tempo, porque ele vai mostrar esse pop-up para instalar aqui um certificado chinês. Você clica em cancelar e dá ok. Depois toca em concordar. E ele vai cair nessa tela. Ao próximo passo, é bem simples. Você volta para a Home. Vai nos ajustes. Volta. Volta. E volta. Aqui você vai na opção de privacidade e segurança. Modo de desenvolvimento. Está desativado. Você clica para ativar. E ele vai pedir para reiniciar o iPhone. O iPhone reiniciado. Ele vai pedir se você deseja ativar realmente o modo de desenvolvimento. Eu vou tocar aqui em ativar. Vou colocar a minha senha. Coloquei a minha senha. E aí, se você entrar lá em ajustes, navegar até privacidade e segurança, o modo de desenvolvimento está ativado. Se você não fizer isso, o aplicativo não vai funcionar. E nenhum aplicativo vai funcionar. Beleza? Então, agora, vamos entrar no e-sign. Eu vou aqui em import. Vou importar o arquivo P12. E vou importar o arquivo Mobile ProVision. Certo? Vou em configuração. Importar recurso. E importo o Mobile ProVision. Agora, aqui, também vem o pulo do gato. Onde está a configuração padrão de assinatura, você vai tocar nessa opção. Vai marcar essa caixinha. Instalar depois de assinado. E embaixo dela, você vai marcar o modo servidor. Server recomendado. Somente isso. Volta aqui na opção arquivo. E importa o arquivo P12. Se pedir a senha, você vai digitar de 1 a 6. Lembrando que o certificado, caso você tenha interesse em adquirir o certificado comigo, o link vai ficar no primeiro comentário fixado. Entre em contato, que eu vou te passar os valores, tudo certinho. Beleza? E o certificado, ele vale de 10 meses a 1 ano. Então, você pode usar os aplicativos que não vai revogar. Uma vez instalado o certificado, a gente vai aqui em importar. Vamos pegar aqui o WhatsApp GB, que é o Atuzi. Beleza? Ele vai fazer a importação do arquivo. E automaticamente, o WhatsApp vai aparecer instalado aqui no seu iPhone. E aí, você pode colocar o seu número e configurar o WhatsApp ao seu gosto. Não só o WhatsApp, mas como eu expliquei, qualquer arquivo IPA, você vai conseguir instalar no seu iPhone. Beleza? E o mais legal, o mais bacana, é que não revoga. Não precisa você ficar garimpando o certificado aí pela internet, que dura 2, 3, 4 dias, VPN, Mágica, Muamba. Beleza? É só o certificado. E aí, você consegue usar os aplicativos normalmente. Só colocar aqui o seu número e sair usando o WhatsApp e o Atuzi. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com os amigos. Tamo junto, valeu e fui!